Muita gente acha que as magrinhas não têm dificuldade na hora de escolher um look, mas não é bem assim não. Muitas mulheres que têm um manequim menor também têm as suas dúvidas na hora de compor um look ideal. Então, para esclarecer essas dúvidas, Anitta Rezende, que é consultora de imagem e personal stylist, vai nos ajudar, né Anitta? Ah, com certeza. Hoje é dia das dicas, né? Hoje a gente vai esclarecer aí como que deve ser um guarda-roupa ideal para quem tem um manequim pequeno. Maniquim pequeno. Hoje a gente vai favorecer a geometria corporal das menorzinhas, das enxutinhas. Eu creio que a pessoa de manequim pequeno vai ter muita dificuldade em achar peças de baixo. Porque as peças de baixo, mesmo tendo uma numeração 36, 38, por elas serem muito magrinhas, às vezes falta a questão das formas, né? Dos volumes para poder preencher. Como a nossa modelagem brasileira tem curvas, né? Ela favorece as curvas, essa seria a maior dificuldade. Principalmente na parte da frente das calças, onde existe uma sobra muito grande de tecido, não dá um preenchimento, não dá um caimento tão bom. Tudo que dá a modelagem que sobra um pouco mais, seja na lateral, seja no comprimento, aquela questão do manequim um pouquinho acima, dá uma intenção de estar mais magra. Ela é inversamente proporcional nesse sentido. E se não pode roupas mais largas, também não é ideal aquelas roupas muito justas, né? Muito justas, muito justas. Seria uma roupa com o caimento mais fluido no corpo, acompanhando a silhueta dela, mas a roupa tem que ser mais fluida. Nada muito justo e nada muito solto. É interessante também ela investir em estampas. Estampas, estampas com fundos claros, geometrias um pouco intermediárias, dá a sensação visual de um pouco de dilatação, né? No corpo, de preenchimento, texturas como renda também é interessante. Essa pessoa está investindo, ela pode estar investindo em tudo aquilo que agrega valor ao tecido, que não é só o tecido plano, que é o tecido liso em si. Tudo que tem uma informação pra ela é interessante, que dá essa sensação de desvio do olhar e não só na silhueta do corpo. Hoje a gente trouxe uma modelo Andressa que veste 36, então ela é bem magrinha e ela falou que tem algumas dificuldades mesmo na hora de escolher as roupas. Então, Vanessa, a minha maior dificuldade que eu enfrento é encontrar os tamanhos exatos, assim, pro meu manequim, 36 em algumas ocasiões, até o 34 mesmo, e fazer a combinação de peças, né? Que é saia, com blusa, camiseta, fazer essa combinação é a maior dificuldade. Você separou alguns looks pra gente ver, né? Separei, aí a gente foi exatamente na calça que ela falou que tinha dificuldade de usar uma calça fuso, uma calça muito justa, e aí como ela está no momento da faculdade, que ela também deve buscar o conforto, a gente tentou priorizar um look mais à vontade, que ela pudesse ir pra faculdade e usar no final de semana também. O primeiro look que a gente montou pra Andressa, a gente vai mostrar agora. Na intenção da camisa que você já tinha falado e da calça, né? Eu queria comentar com você a respeito da fluidez dos tecidos. Na parte de baixo, que é a calça que você falou que tinha dificuldade com uma proposta de uma calça fuso ou de uma montaria, o interessante seria você colocar, se for optar por essa calça, que não seria a melhor geometria de calça pra você, poderia ser numa proposta de uma calça branca, ou até uma calça estampada, uma calça estampada de uma estampa mais clara, de geometrias maiores, que você poderia estar vestindo. O comprimento da blusa também é interessante, porque ele não evidencia tanto a questão do seu quadril. Então, ele traz essa silhueta próxima do seu corpo, mas sem ficar muito ajustado. Aqui a gente percebe que a gente fez uma combinação de duas estampas, onde existe um poder de ligação entre elas, né? A dúvida que você tinha era de fazer exatamente essas misturas pra não ficar over, pra não ficar descoordenado. Aí a dica que eu te dou pra poder fazer a combinação de estampas, Andressa, é sempre buscar um elemento de cor numa peça e que ela tenha esse elemento de informação na outra peça. No caso da blusa, é a proposta do azul. O azul na blusa e que a gente jogou também o azul na saia. Outra coisa que vale lembrar são os detalhes. Esse tipo de detalhe igual a camisa tem, que é o bolso, ele valoriza também, te dando a sensação, assim, de mais curvas, de mais volume, tá? O bolso, principalmente quando ela tem essa tampa, ela dá uma diferença muito grande pra uma camisa que não tem. A gente colocou um nó na camisa pra também dar uma sensação de cintura, tá? Pra mostrar a sua cintura, mas sem dar aquela coisa de marcar demais, de ficar muito ajustado, ficar muito preso no tecido. O babado dá fluidez na mesma proposta da camisa anterior, né? Que fica aquela coisa justa e te dá a sensação de balanço. Então, ele traz uma proposta bem feminina. Vamos começar de cima pra baixo, né, Andressa? Primeiro pra começar porque sua pele tá linda nesse tom de amarelo, né? Mas vale a pena também se alentar a relação do babado. Os detalhes que eu te falei que é interessante você agregar no seu guarda-roupa. Em vez de colocar uma camiseta básica, sem nenhum detalhe, é bom você tá buscando algumas texturas, algumas formas pra poder dar uma sensação de mais curvas, de encher um pouquinho mais o corpo. A calça que eu falei com você, que eu comentei, que seria um modelo ideal pra você, você sempre pensar numa proposta ou bolso-faca, algum tipo de detalhe, alguma textura pra poder agregar mais formas no seu corpo, tá? O corte da calça, ela tem um corte mais reto. E isso é interessante porque não mostra a perna tão fina. Então, você vai poder ficar mais à vontade vestindo esse tipo de calça. Outros detalhes que a gente pode estar lembrando pra pessoa que tem esse tipo físico, biotipo corporal igual a Andressa, seria a questão das texturas, as cores mais quentes, as cores mais claras, as estampas, que a gente chama de estampas de expansão, que são estampas mais claras também, as formas, os contornos, os detalhes que a gente mostrou na roupa da Andressa. Então, isso tudo é interessante você levar em consideração pra poder montar aquele guarda-roupa ideal. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.